e vamos tirar a tela do a o3 da samsung tela quebrada aqui ó trincada tá vendo vamos trocar ela vamos colocar ela vamos colocar outra tela aqui nunca mexi com o celular a primeira vez mas eu vi alguns vídeos aí e vou ver se eu faço vamos lá tenho aqui essa caixa de ferramenta que eu ganhei da guia best há uns cinco anos atrás agora que eu vou usar ela agora vai servir e aqui tem um joguinho de chave bem bacana ganhei da guia best há uns anos atrás e nunca usei ela vem com um monte de chavezinha aqui ó você aperta aqui ó ó ó tá vendo e é que já tem todos os acessórios para você mexer ó eu vou usar essa paleta aqui na realidade nem sabia para que era essa paleta pensei que era para tocar violão mas depois do vídeo que eu vi de um amigo meu aí na internet aí que eu descobri que é para tirar celular abrir caixa de celular tá vendo ó tem gente que abre com tampa de garrafa é garrafa pet né aquele negócio de radiografia também serve mas eu tenho isso aqui mas você pode tá abrindo aí com um cartão de crédito então qualquer coisa prática bem fininha que dê para entrar aqui ó tem uns que é colado temos que sai pela frente mas isso aqui dá para tirar por trás a a placa né então agora aqui a gente vai deixa eu ver aqui tem que procurar um lugar aqui que dê para encaixar porque isso aqui evita de arranhar o aparelho né quem tem a unha grande aí é só botar aqui que dá para tirar também mas eu vou tirar deixa eu pegar uma pinça aqui peraí aqui ó veja que eu coloquei aqui é porque você não eu não gravei que eu tava tentando abrir porque é a primeira vez que eu tô abrindo mas aqui eu forçou aqui ó ó ó tá vendo aqui ó forçou aqui de lado aqui ó ó já abriu tá vendo ó só que é bom tirar o chip eu vou tirar esse chip aqui ó se não vai dar problema pega aqui um um capacitor para poder entrar aqui ó ó ó tá vendo ó se não é bronca ó tirou tá vendo aí agora eu tirar né o resto ó ó ó ó ó ele também tá todo descarregado faz tempo que ninguém liga ele então vai ter que dar uma carga nessa bateria dá um choque nela porque ela tá zerada de tudo o cara que não tem a manha o cara que tem a manha e o chão aqui abre um chefe cara e quem conserta possono aqui com os seus formatos deve estar dizendo esse camarada aí agrosso que já era para ter aberto já mas não mexe com celular a primeira vez e horses tô fazendo aqui como se fosse uma pessoa de casa mesmo entendeu aqui o lado de cá já saiu todinho só falta sair aqui ó a agulha para abrir tá vendo olha aqui pronto cai um negócio aqui nem sei o que foi mas eu acho que é parafuso pelo menos aqui tá intacto aqui os conectores da antena aliás do da placa do aterramento né pronto aí aqui ficou um parafuso vou parafuso aqui parafuso não sei de onde fez parafuso daqui não é ah fui daqui ó ó agora deve ter alguém deve ter deixado solto porque eu não mexia aqui ó de onde ele é alguém apertou e deixou mal apertado com certeza que só fui tirar e parou né bem aí aqui agora tem que tirar essa parte preta aqui e essa daqui para tirar o frete tirar bateria tirar tudo para depois quem tá isso aqui para poder aí depois que esquentar essa cola vai derreter vai ficar mole para poder tirar porque senão ninguém consegue tirar não aí vou usar essa chavezinha aqui fininha e vamos vamos lá vamos tirar os parafusos todinho vamos lá vão aprendendo aí vocês que estão tentando que é mexer em celular para fazer no seu trocar a tela que isso aqui quebra muito nessas telas é o que mais quebra é a tela tela bateria né e o conector aqui do cabo também né que eu vejo aí na internet aí a galera agitando se a chavezinha é boa que ela tem imã ó tá vendo agora tem imã parafuso vem junto ó ó tem aqui na câmera aqui também tem que ter cuidado que se não quebra ó pronto aí agora eu vou tirar essa essa parte preta aqui ó tem outro aqui ó ó e tem cuidado para não passar batido aí tirei tá vendo ó ó dá para ver aí eu acho que vocês estão vendo aí né deixar assim dá um zoom aqui para ficar melhor aí agora aí colocar a lâmpada aqui em cima agora é isso aí eu vou ligar aqui ó carregador porque senão vai pronto e o carregador aí tá carregando tá gravando chover e ele está gravando tá gravando pronto e as pecinhas vou colocar aqui ó tudo que for dele vou colocando aqui dentro aqui ó ó ó negócio do chip parafuso tá vendo coloca aqui ó bem aqui já saiu tá vendo tá aqui a placa ó a placa tá vendo eu tô com o pé no chão que não tô usando por ser anti estático mas tô com o pé no chão tô aterrado certo é usar luva mas eu não tenho porra nenhuma que não vou usar vou fazer do jeito que como se fosse uma pessoa fazendo entendeu então aqui ó o certo é usar uma peça dessa de plástico mas não tem vou usar essa daqui ó para não fechar curto aqui na bateria ó tirei o cabo flat ó um pedaço do vidro aqui pedaço de vidro ó de vidro ó tá vendo tem que ter cuidado porque se esse vídeo ficar aqui queima tudo aqui como foda quando for botar o outro o outro display aí quebra tem que tirar tudo aqui aí ó olha aqui ó olha tirei tir anima já saiu a placa todinha aqui ó ó aí agora eu vou tirar chovei tem que ter cuidado para não queimar a câmera aqui vou tirar esse daqui ó ó esse lado de cá ó ó e olha parafuso de outra cor a gente já foi mexido mas que já deu tá com que os caras botou o parafuso preto com parafuso branco tudo misturado com certeza foi mexido celular alguém já deve ter trocado alguma cor nele não buscaram botou parafuso direito tá vendo por isso que parafuso estava solto dentro quando eu puxei a tampa caiu ó pronto aqui eu tirei ó vamos lá vamos tirar as tampas aqui ó tá vendo olha alto falante ó tá vendo tirei ó plaquinha tem outro cara de frente aqui ó tem que ter cuidado tem um frete aqui ó um frete aqui um frete dá um zoom para você ver aqui ó aí pega isso aqui ó de plástico aqui ó pronto aí agora ó saiu a placa completa tá vendo ó isso aqui é anteninha dele antena desse jeito que tá aí aqui ó as duas peças bota tem um frete aqui ó tá solto aqui ó aí aqui esse cabo frete já tá solta tá vendo que é o frete do display tirar também a bateria eu não sei se é para tirar tudo mas já que eu tô tirando eu vou tirar logo tudo porque eu acho melhor mas tem gente aí que faz com o jeito tá aqui nem tira a bateria do lugar eu vou tentar tirar tirar sem tirar a bateria mas eu acho que não precisa tirar a bateria não tem que ter cuidado se eu estou lá para não estou lá ela tá aqui ó essa bateria se eu estou lá ela aqui ela já era entendesse tem que ter cuidado tem que ter cuidado cara pronto aí agora eu deixei a bateria no lugar não quis tirar não porque com medo de furar a bateria entendeu aí agora eu peguei aqui ó eu peguei o vou dar uma dica vocês aí para poder esquentar esse celular aqui a galera usa um separador né que é uma máquina que esquenta aqui em 90 graus eu vou usar eu vou usar isso aqui ó um ferro de passar vou ligar o ferro de passar aqui ó na tomada aqui e vou medir a temperatura com o termopar né aí eu vou ligar e aqui eu controlo a temperatura aqui ó e aí eu vou ligar aqui o um ferro de passar para poder simular o a separadora né entendesse aí você vai colocar aqui no mínimo ó no mínimo tá vendo deixa eu ver se tá quente já tá esquentando ó tá esquentando já aí aqui ó você vai pegar aqui o multímetro na escala de temperatura botar o termopar aqui e a gente vai ver aqui até mais ou menos chegar no máximo 100 graus 90 a 100 graus tá vendo ó ó ó ó ó ó ó 38 40 ó ó é 90 graus tá vendo ó ó ó ó ó ó ó aí você vai regulando até até chegar 90 ó 45 tá aumentando ó tá vendo ó ó deixa eu aumentar mais um pouquinho aumentei aí tá aumentando 53 ó ó ah eu tava diminuindo pô agora agora ligou ligou 60 e pra aí rapidinho chegou 70 tá vendo de mais um toque 73 a 80 passou de 90 não foi 95 a desligou então é aqui ó que você vai usar ligou 87 tá vendo pronto é aqui que você vai deixar olha deu 110 graus mas daqui a pouco ele se desliga estabilizou em 104 e 110 graus não passa disso não então é aqui que você vai colocar no mínimo você vai é aqui no mínimo aqui ó ó aqui ó em sintético aqui tá em sintético você é quase no comecinho entendeu assim pega o celular coloca aqui ó do jeito tá aqui ó você coloca aqui em cima 10 minutos deixa aí 10 minutos daqui a pouco a gente volta pronto muito bem agora depois de 10 minutos cara tira ele e aí você pega e vem e vem com a lâmina bem fininha dessa aqui ó ó ó ó ó tá vendo vou aproveitar que já tá quebrado mesmo ó olha só tá falou assim já tá solto porque eu deixei quase 10 minutos aqui ó na temperatura acima do normal que é só 90. O meu tava vacilando entre 90 e 100, né? Aí ficou bem molinho, ó. Aqui, ó. Ó o frete aqui, ó. Pronto. Tá aqui a tela já, tá vendo? A velha. Essa é a tela velha. E quase não tem cola aqui, ó. Quase não tem cola. Eu acho que colocaram a cola mais fácil. Tem duas colas. Tem uma cola que é a preta, que ela quando pega só sai quebrando. Mas essa daí parece que é a branquinha. Essa branquinha é fácil de tirar. Aí, ó. Aí aqui é só limpar aqui agora. Limpar os contatos aqui bem direitinho, porque se for colocar a nova aqui, se não limpar, queima. E é isso mesmo. Olha aqui a cola branca. Que é mais fácil de tirar, tá vendo? Tá vendo aí? É isso aí. Fazer a limpeza aqui agora. E colocar a outra e ligar pra ver. E aí Vamos lá. Pronto, fiz a limpeza com o pincel, tirei o resto de areia que tinha por aqui, cola, vidro, certo? Aí agora, a capinha, a bateria também estava com pouca tensão, não dava nem para ligar o aparelho e eu coloquei na carga aqui na fonte, dei um choque nela aqui, vou ensinar vocês como é que faz aqui, ó, ó, aqui tem dois contatos aqui, não sei se dá para ver o positivo e o negativo, tá vendo, ó, tem duas trilhas, tem uma trilha maiorzinha aqui desse lado, ó, tem uma pequenininha aqui, ó, sinal de menos, sinal de mais, aí só vou colocar aqui do lado aqui, é um negativo e positivo, liguei na minha fonte, aqui é só fui encostar um pouquinho, mais ou menos uns dois, três minutinhos, positivo e negativo, aqui é o que está com nó, para poder a bateria chegar a tensão que estava, que é de 3,7, e aí eu já consigo ligar o telefone agora, beleza? Aí agora eu já posso testar, só para você ver se não, depois eu boto na carga de novo, aqui está a tela dele, ó, vem o kit aqui, a tela, o manual aqui, ó, a cola, B7000, uma película de vidro, que eu vou deixar para colocar no outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, até porque eu nunca coloquei, né, eu vou estudar mais como é que faz para colocar, porque eu nunca coloquei, o vídeo de hoje vai ser só a tela, depois eu boto a película, e aqui a própria tela, que já vem assim, ó, vem toda lacrada, porque aqui está escrito aqui, ó, ele está mandando testar a tela no lugar, ou seja, conectar os cabos flat, aqui, ó, manda conectar os cabos flat e ligar para poder, se der um problema, aí você manda para garantia para ele devolver o dinheiro, ou então trocar, agora, se você tirar isso aqui, tirar tudo, colocar e não pegar, acabou essa garantia, como eu já sei que essa tela está boa, que eu já testei, não vou estar testando de novo para não estar demorando aqui o vídeo, então eu já vou partir, é direto para colocar, entendeu, aí aqui eu tiro esse cabo, essa fitinha aqui, ó, ó, tá vendo, tiro aqui tudinho, tiro aqui também, ó, ó, que eu sei que está bom, já testei, entendeu, então eu não vou, não preciso fazer isso, não, com cuidado para não arranhar aqui, lembrando que isso aqui é uma peliculazinha que vem, que depois você tem que puxar, isso é puxar, entendeu, aqui, ó, ó, puxa também aqui, ó, tá vendo, pronto, aí aqui agora só encaixar aqui no celular, ó, lembrando que a superfície aqui tem que estar bem limpinha, eu já fiz isso, vocês já viram, né, tem que estar bem limpinha, porque se estiver suja, quando você for colar, meu filho, já era, aí, pronto, tem que ter cuidado para não quebrar, mão leve, para não quebrar as pecinhas aqui, pronto, agora eu vou colar, engraçado que não veio a cola, a cola não veio com a pontinha, não, entendeu, veio assim, ó, mas tudo bem, vou colar aqui do meu jeito, que eu nunca colei esse negócio, não, vou colar pela primeira vez, e o cheiro tem, tem um cheiro igual a cola de sapateiro, viu, eu tô achando que se o camarada comprar aquela bracoplaste, também funciona também aqui, porque o cheiro é idêntico com aquela bracoplaste, entendeu, aqui, ó, a rebaba que ficar, depois você tira, fica uma rebabazinha, é só tirar, ó, entendesse, olha aí, nunca fiz isso, é a primeira vez que eu tô, que eu tô constatando essa tela aqui, eu nunca mexi com telefone na minha vida, tô fazendo um cursozinho aí, pequeno aí, é, pela internet, do André Cisp, esse curso já foi pago há mais de três anos, e agora que eu tô começando a estudar, porque, sem tempo de, 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 de ver os vídeos, né, você paga uma vez só, e tem acesso a todos os cursos de celular, e se tiver algum, algum, alguma, alguma aula nova, atualizada, eles colocam lá, e dá treinamento, e quando você precisar de, de alguma coisa, é só mandar uma mensagem, que ele responde, em menos de vinte e quatro horas, vou deixar aí na descrição aí, caso você se interesse, é um, é o curso do cowboy e o André Cisp, é bem famoso na internet aí, eles, eles dão aula de eletrônica, curso de eletrônica também, geral, e de celular, caso você se interesse, vou deixar aí, e também vou deixar o link aí da tela, caso vocês queiram também, bem, agora eu vou, colar a tela aqui, colocar a tela no lugar, eu tô apanhando aqui, porque, é a primeira vez, entendeu, como eu disse, eu não tenho muita prática nisso aqui, não, com celular não, é a primeira vez, por isso que eu tô assim, meio, tremendo aqui, bem, agora vamos colocar aqui, ó, o caboflete aqui, ó, tá gravando, deixa eu ver, tá, tá gravando, aqui ó, ó, devagarzinho, com cuidado, com cuidado, com quebrar o flex aqui, ó, entra desgraçado, entrasse, pronto, aqui ó, encaixa esse, encaixa esse aqui, ó, pronto, agora, aí agora chegou a hora, olha, olha, eita, bichiguento, colou, deixa eu ver aqui, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, pra não fazer merda, se colar errado, vai, o cara aqui não tem prática, é bronca, não é, não é, não é, não é, o cara aqui não é acostumado, é por isso que ela vem com essa peliculazinha, porque se você melar de cola, quando você tirar, ó, tá vendo, tá vendo, vou fazer o que, é assim mesmo, na segunda vez eu já pego a manha, né, é isso aí, melou foi tudo aqui, melou a tela, melou foi tudo, mas assim mesmo, depois melhora, ou piora, né, é pra ir, que bagunça desgraçada, que se tivesse com a pontinha, dava pra colar mais direitinho, mas na próxima vez eu capricho mais, bem, agora eu vou, colocar rápido a placa aqui, pra poder, é, botar as borrachas, senão ele vai ficar, vai ficar, vai ficar, não se deixa, tô encaixando aqui a placa, porque, não encaixou direito aqui não, pronto, aí, agora eu vou colocar aqui, encaixar aqui o frete, aqui, ó, colocar a anteninha por aqui, pelo buraco, aqui é a antena dele, pronto, e colocar aqui o frete, aqui, ó, encaixei um, encaixei um, encaixei o outro, pronto, encaixar aqui a bateria também, pronto, tô com o pé no chão, pra fazer o aterramento, viu, colocar aqui, ó, colocar aqui, ó, tá vendo, encaixei, ó, agora, esse frete aqui, que fica aqui, ó, coloca ele também, fica perto aqui da antena, ó, pronto, encaixei, porra aqui a anteninha, pronto, agora tá tudo ligado, bateria, tudo, bateria e os frete aqui, aí aqui, esse daqui, vai entrar agora esse aqui, ó, nosso falante, pronto, aí vai só meter os parafusos aqui no rabo dele aqui, agora, parafusar aqui também, aqui tá rabugento desse jeito aqui, mas, quando eu puxar essa película aqui, ó, já vai tá zerado, agora eu vou ligar ele, pra ver se ele funciona, aí depois já vou com a, com a liga, lembrando que eu tenho que parafusar, né, eu não parafusei também não, né, deixa eu pegar aqui o, a chave, pra poder parafusar ele aqui, peraí, só um minuto, deixa eu pegar, ah, tá aqui, é que eu não quero cortar o vídeo não, entendeu, mas eu vou ligar, apertei aqui, já segurei, deixa eu ver, apertei segurar, ligou, olha aí que maravilha, para quem nunca fez, olha que maravilha, olha para aí, olha aí, pelo menos já faz essa imagem, se você é prestar, colar eu colei, colar, botei cola até demais aqui, olha aí, tá vendo, agora é só botar para carregar aqui, botar para carregar, e botar as ligas, para poder segurar, né, ele está trabalhando aqui, o certo é botar até os parafusos, mas só para você ver que está funcionando, sem corte, aí depois eu vou, parafusar, botar a tampa, e amarrar com essas ligas aqui, e abraço, vamos ver, vamos testar aqui a tela, olha, já apareceu aqui, o emblema aqui, está com 1%, pode ver, está com 1%, descarregou, está vendo, mostrou 1% aqui, deixa eu ver se ele desligou, ah, não desligou, não desligou não, pronto, chamada de emergência, aqui, para testar a tela, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, asterisco, jogo da velha, ou seja, filé, agora sim, vou parafusar, como vocês viram aí, deu certo, vou botar os parafusos, botar a tampa, amarrar com a liga, e tchau, vamos lá, pegar aqui os parafusos, está aqui no cantinho, está vendo aí pessoal, não tenho experiência com telefone ainda, como assim, como o pessoal faz aí, mas dá para fazer, não dá mal, não tem a experiência, que os caras tem aí, mas dá para quebrar um galho, isso aí prova, que vocês podem fazer também aí, quebrar a tela do celular aí, compra aí, e faz em casa, dá para ganhar uma rendinha extra aí, dá para ganhar um trocadinho aí, com conceito de celular em casa, começa trocando na tela, uma bateria, dando um choque na bateria, resetando aqui, para que você está fero, fazendo rebalho, trocando processador e tudo mais, lendo esquema e tudo, se você já tem, experiência com eletrônica, aí pronto, aí diga que lascou mais ainda, porque aí já fica, mais fácil né, beleza, vou deixar aí o link na descrição aí, do curso de celular do André Sips, caso você queira fazer, ele dá quatro aulas grátis, você pode assistir aí, quatro aulas grátis, para saber se vai gostar do curso ou não, o treinamento é, é feito assim, como eu estou fazendo assim na bancada, ele ensinando, mostrando os defeitos que dá no celular, viu, e vou deixar o link também, dessa tela aqui ó, desse kit aqui, aqui vem a tela, e vem a cola também, viu, é isso aí, vou montar aqui, parafuso que sobe, pinóia, ó, esse aqui é o A3, da Samsung, aí, parafuso tudo certinho, agora, esse de cá aqui agora, essa chave é boa que tem ímã, o certo é usar aquela, manta azul né, mais de silicone, mas tá, depois eu compro, porque, é fofinho né, para não arranhar o telefone, isso aqui é uma bermuda velha, mas tá limpa, tem que ter, para não arranhar aí o, para não arranhar o, o telefone né, entende-se, e essa chavezinha é boa, para trabalhar com ela, vou, vou deixar também o link, também desse, dessa, dessa bichinha aqui ó, de joguinho de chave, para vocês, comprar também aí, tem que ter né, ferramentinha, bacana mesmo, estou já acabando, falta três parafusos, será que vai sobrar parafuso hein, rapaz, será, até agora estou indo bem, não errei aqui, em um parafuso nenhum, aqui ó, lembrando que, esse celular veio com, um parafuso branco, não sei se você lembra, no começo do vídeo, teve um, um, um ou dois parafusos, que era branco, esse aqui mesmo é um ó, é branco ó, que alguém tirou, e não botou direito, faltou um parafuso aqui, eita sobrou não ó, que milagre foi esse, que eu desmontei um telefone, olha para aí, tem uma porra de uma cola aqui, que botaram aqui, olha aqui, ó, sobrou parafuso não ó para aí, que maravilha, olha, olha para aí, não sobrou nenhum parafuso, olha, tudo no lugarzinho, olha, 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 paraventou que é possível fazer em casa, na manhã, sem se aperrear, aí agora aqui, colocar aqui a tampinha, passar um pincelzinho, aqui ó, olha, ei, pronto aí, olha, de leve, tem que ser de leve para não quebrar, né, ó, de leve para não quebrar, ele encaixa certinho aqui, olha, olha, olha a manhã, isso aqui é um macetezinho que tem, viu, olha, olha, esse estralo é porque está encaixando, viu, não é que quebrou não, tem que ter mão leve aqui, se você for apertar aqui com muita força, pipoca na hora, é de leve aqui, ó, pronto, encaixou, o chip agora, vou colocar aqui na caixinha do chip, pronto, aí agora, o telefone já ficou, olha, olha, está vendo, isso aqui é a sujeira dele mesmo, aí aqui eu venho aqui, olha, olha, eita, olha, tá novo zero, olha aí, novo zero, brinca, só botar para carregar a bateria agora, e depois eu vou tirar essa rebaba aqui, quando ele secar, eu tiro essa rebaba aqui, porque isso aqui é rebaba de cola, aí eu venho aqui, olha, olha, ainda ficou uma peliculazinha aqui, mas acho que isso aqui é, eu tiro depois, aqui, olha, tá vendo, colocar aqui, a borrachinha, para colar, né, se não prestar, a gente vai ver depois, pelo menos está funcionando, aí, pelo menos está funcionando, já é alguma coisa, né, já é alguma coisa, prestar, a gente vê depois, né, olha aí, está vendo, olha, se você mexe com o celular, eu fiz alguma coisa errada aí, deixa nos comentários aí, porque eu também estou aprendendo também aí, viu, o custo do André Cispe é bom, mas não assisti todo não, estou ainda na quinta aula, estou na quinta aula, viu, André Cispe, quem conhece aí, deixa aí nos comentários aí, olha aí, está vendo, só isso aqui, já dá para, já dá para, segurar a tela aí, aí, pronto, deixa aqui, aí daqui umas 4, 5 horas, tira, e, faz o resto, beleza, compartilha os vídeos, e um joinha, se inscreve no canal, e aí vai ficar os links aí, da tela, da chave, caso vocês queiram comprar a chavezinha, o joguinho, na Shopee, a tela, tem mais tela fora essa aqui, de outras marcas, com o mesmo fornecedor, vou deixar aí, e o custo do André Cispe, fui, valeu,